Ao longo da história, sete jogadores brasileiros foram nomeados aí entre os três melhores jogadores do planeta. Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Romário, Kaká e Neymar. Desses aí todos, apenas o Neymar e o Roberto Carlos nunca venceram o prêmio, né? O ex-lateral esquerdo aí já tá aposentado, não vai ganhar mais. Agora o Neymar, que tá aí há mais ou menos três anos de completar os seus 30 anos de idade, velho. Será que algum dia? Vamos discutir isso aqui no vídeo e tentar descobrir agora. Mas antes de mais nada, é preciso lembrar aí que ao longo das últimas décadas tiveram três prêmios relevantes de melhor jogador do mundo, beleza? O Ballon d'Or, né? Não sei como é que se fala em francês, mas é como a gente conhece a bola de ouro, né? Que é uma premiação dada aí pela revista francesa France Football. O melhor jogador do mundo da FIFA, que depois de uma reformulação aí foi transformado no que é hoje o prêmio The Best da FIFA, né? E também o FIFA Ballon d'Or, que na verdade foi uma junção entre o melhor do mundo da FIFA e a bola de ouro, que durou por cinco anos aí, ou seis, sete anos, de 2009 a 2016, quando essa parceria entre a FIFA e a France Football foi encerrada, beleza? Mas vale lembrar aí que tem dois prêmios, principalmente dois prêmios aí mais relevantes rolando, tranquilo? E galera, o primeiro brasileiro que se destacou no prêmio de melhor do mundo foi o Romário, né? Em 93, ele ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, beleza? Perdendo pro italiano Roberto Baggio, sim, aquele que isolou o pênalti na Copa de 94. Na temporada 92-93, o Romário marcou 28 gols em 36 jogos jogando pelo PSV, cara, e não conquistou nenhum título. Você consegue imaginar um cara sendo indicado pra melhor jogador do mundo hoje, jogando pelo PSV sem conquistar nenhum título? Eu não, mas calma que a hora dele chegaria. Isso porque no ano seguinte, galera, em 94, o Romário seria eleito o melhor do mundo pela FIFA, superando o próprio Roberto Baggio e também o Stoichkov, né? Não sei falar o nome dele. Mas enfim, na temporada 93-94, ele marcou 32 gols em 47 jogos pelo Barcelona, o que é uma marca muito boa, mas não chega a ser o nível de Cristiano e Messi, por exemplo, né? Só que o que ele fez, galera? Ele marcou 5 gols na Copa do Mundo pelo Brasil, venceu a La Liga e também a Copa do Mundo, sendo considerado por muitos o cara que carregou a seleção brasileira pro título nas costas, velho. Alguns chegam a dizer que ele venceu a Copa sozinho, né? Então, obviamente, se o Modric venceu a bola de ouro porque fez uma boa Copa com a Croácia vice-campeã, imagina um cara que carregou uma seleção pro título nas costas. É óbvio que esse cara sempre vai ganhar, né? Depois tivemos o Roberto Carlos aí, lateral esquerdo, cara, então pra um lateral ficar tão alto aí na premiação de melhores do mundo é algo incrível, impressionante, né? O maluco era muito bom mesmo. Ele ficou em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA em 97, superando nada mais nada menos do que o Bergkamp e o Zidane, velho, que ficaram empatados em terceiro lugar e ele perdeu apenas pro Ronaldo, que foi quem venceu naquele ano, né? Então, nada mal pensar num lateral vencendo uma coisa assim, é um feito lendário, né? Na época, na temporada 96-97, ele disputou 42 jogos pelo Real, marcou 5 gols e deu uma assistência, conquistou a La Liga, Copa América, Copa das Confederações naquele ano. Assim, não dá pra esperar que um lateral seja artilheiro de um campeonato ou líder de assistência, alguma coisa assim, né? Mas a sua qualidade absurda no campo era inegável e isso foi refletido aí no segundo colocado, no segundo lugar que ele conseguiu no prêmio de melhor do mundo da FIFA. Agora chegamos ao Rivaldo, né? Em 99, ele desbancou o Beckham e o Batistuta, cara, vencendo aí o prêmio da FIFA e da France Football, a bola de ouro, né? Na mesma temporada, ele disputou 48 jogos pelo Barcelona na temporada 98-99, marcou 29 gols e deu 17 assistências. Assim, cara, são números de... pô, de um jogador de elite, mano. Ele quase bateu 20 assistências e marcou quase 30 gols. É muito incrível, né? Conquistou a Liga e a Copa América naquela temporada e em 2000, ele também foi pro pódio, mas aí ele foi superado pelo Figo e pelo Zidane. Ele ficou em terceiro lugar aí no prêmio da FIFA, né? Jogou 50 jogos pelo Barcelona, marcou 23 gols e deu apenas 3 assistências sem conquistar nenhum título. Aí, assim, é claro que a qualidade dele era muito alta, mas com números desses aí e sem título, começa a ficar complicado o cara ganhar, né? Mas, enfim, ficou no pódio. Agora chegamos nele, velho. O Ronaldo Fenômeno, né? O brasileiro mais bem-sucedido na história dos prêmios de melhor do mundo. Até hoje, muita gente acha que ele é o maior atacante que já pisou nos gramados, aí o maior centroavante, no caso, né? Que já pisou aí num campo de futebol, cara. Na história, toda a história, tá? Apenas o Messi e o Cristiano venceram mais do que ele prêmios de melhor do mundo. E isso não é pouco, cara. Também não é pouco a seguinte informação. Em 96, com apenas 20 anos, o Ronaldo foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA. Até hoje, ele é o jogador mais jovem da história a ter ganhado o prêmio de melhor do mundo. E essa marca provavelmente vai ficar com ele por mais algum tempo, cara. Você consegue imaginar algum jogador aí vencendo o prêmio de melhor do mundo antes dos 20 anos? Eu não, cara. Poderia ter sido Mbappé, mas não rolou. Então, vamos ter que esperar o próximo craque surgir, né? Naquela época, lá em 96, ele marcou 18 gols e 3 assistências aí em 22 jogos pelo PSV na temporada 95-96, vencendo a Copa da Holanda. Em 97, um ano depois do seu primeiro título de melhor do mundo pela FIFA, ele venceu tanto o prêmio da FIFA quanto a bola de ouro, beleza? Anotando 47 gols e 4 assistências em 49 jogos pelo Barcelona, vencendo a Copa do Rei, a Copa da UEFA, a Copa América e a Copa das Confederações. Ou seja, muitos títulos aí, né? Ainda que alguns deles não tão importantes, mas marcou gol a rodo quase a nível de Messi e Cristiano, né? 50 gols por temporada, tipo, quase que a base ali pra Messi e Cristiano. E ele bateu quase essa marca aí também, velho. E em 98, ele continuou a sua briga pelo título, mas acabou ficando em segundo lugar do prêmio da FIFA, atrás do Zidane. Ele marcou 34 gols em 47 jogos pela Inter, vencendo a Copa da UEFA. E, obviamente, a concorrência estava difícil, porque aquele ano, o Zidane não só foi campeão da Copa do Mundo, como marcou 2 gols na final em cima de quê? Do Brasil de Ronaldo. Então, tava difícil concorrer mesmo, né? Só que o Ronaldo, cara, vocês estão ligados, que aconteceu uma coisa na carreira dele que é incrível, que é difícil a gente ver, né? Ele ficou 3 anos fora aí do pódio dos prêmios de melhor do mundo. E em 2002, cara, quando muita gente achava que a carreira dele teria terminado, porque ele teve trágicas lesões no joelho aí, arrombando seus ligamentos de uma forma impressionante duas vezes, né? Quase acabaram com a carreira dele essas lesões aí. Mas o Ronaldo voltou forte, cara, e mais uma vez foi eleito o melhor do mundo pela FIFA e ganhou a Bola de Ouro. Ele marcou apenas, entre aspas, 22 gols pela Inter e pelo Real Madrid, mas fez 8 gols na Copa do Mundo, cara, que foi o título que ele ganhou lá em 2001, 2002, né? Então, assim, cara, de novo, lembrando, se o Modric foi campeão da Bola de Ouro pela Copa de 2018, imagina alguém que vai para a Copa do Mundo, vence fazendo 2 gols na final, fazendo 8 gols na competição, e ainda depois de vir, assim, de uma história incrível, né? Que o cara estava com o joelho totalmente bichado e voltou, se superou de uma forma inacreditável, que para sempre ficará na história do futebol. Então, é até legal lembrar algumas coisas que o Ronaldo falou, cara, que ele falou assim, ó, eu só queria jogar futebol de novo, poder correr de novo e marcar gols de novo, né? Então, ele só queria, cara, se recuperar da lesão e poder voltar a jogar futebol. Então, a minha felicidade e a minha emoção são tão grandes que é difícil de entender de se ele, depois de ganhar aquele título, sendo decisivo, né, cara? Então, assim, é realmente uma história absurda. Em 2003, ele também seria terceiro colocado no prêmio da FIFA, né? Atrás do Henry e do Zidane, em sua última aparição aí entre os três melhores do mundo, beleza? Naquela temporada, ele marcou 30 gols, deu 4 assistências e 44 jogos pelo Real Madrid, venceu o Mundial de Clubes da FIFA e a La Liga é o maior brasileiro de todos os tempos na bola de ouro e no melhor do mundo da FIFA, beleza? Considerando esses prêmios, né? Bora para o Ronaldinho, então, galera. É o próximo aqui. Vamos falar do Bruxo, né? Um cara que tem uma mágica em torno do seu nome aí. É, cara, ele ganhou um prêmio de melhor do mundo pela primeira vez em 2004, né? Quando ele conquistou aí o prêmio da FIFA, superando o Henry e o Shevchenko, velho. Na temporada 2003, 2004, né? Ele fez 22 gols, deu 11 assistências em 45 jogos pelo Barcelona e venceu a Copa América naquela temporada. Só que além dos números, cara, a plasticidade do jogo do Ronaldinho, né? A beleza dos lances dele, cara. A magia em volta das pernas daquele cara, velho, fez com que todo mundo ficasse impressionado, né? Para a época dele, ainda era uma coisa muito inovadora. Era uma magia, assim, que a galera não estava tão acostumada, né? Era uma coisa tão incrível, impressionante, que, obviamente, que o público inteiro ficava encantado a cada chapéu, a cada elástico, a cada gol que ele marcava. E isso fez muito mais do que os números, né? Os números deles, se você for olhar, não são absurdamente impressionantes. Mas ele tocou o coração dos torcedores de uma forma... De quem ama o futebol, né? De uma forma como poucos tocaram, cara. Tanto é que a lenda dele aí, a imagem do Ronaldinho, vai seguir por muitas mais décadas como um dos caras que mais fez mágica dentro de campo, né? E em 2005, mais uma vez, ele seria eleito o melhor do mundo. Dessa vez, tanto pela FIFA, quanto pela France Football aí, com a bola de ouro, né? Deixando para trás o Eto'o e o Lampard no pódio, velho. Em 2004, 2005, né? Na temporada aí, ele fez 13 gols e deu 16 assistências em 46 jogos pelo Barcelona. Venceu a Copa das Confederações com o Brasil e também a La Liga. E em 2006, ele acabou ficando em terceiro lugar no prêmio da FIFA, atrás de Zidane e do Cannavaro. Lembrando aí que naquele ano ele venceu La Liga, o EFA Champions League, marcou 26 gols e deu 24 assistências em 45 jogos pelo Barcelona. Ou seja, uma temporada muito bom, com mais de 20 gols e mais de 20 assistências. Cara, isso é nível elite. Porém, em 2006, é ano de Copa, aí a gente sabe que quem vai bem na Copa, né? Eles arranjam um jeito de dar o título lá. E aí, o Cannavaro levou naquele ano, como todo mundo lembra, um zagueiro levou, né? Tamo quase chegando no Neymar, mas antes de falar dele, a gente tem que falar do Kaká. Ele foi o último jogador, velho, antes do Modric, a vencer o prêmio de melhor do mundo na frente de Messi e Cristiano. Ou seja, depois dele, tiveram o Messi e Cristiano se revezando por 10 temporadas, até que o Modric, ou Modric, né? Quebrou aí essa dicotomia, essa dicotomia não, esse domínio de Messi e CR7, né? Ele teve apenas uma vez entre os três melhores do mundo, que foi em 2007, quando o Kaká venceu tanto o Messi quanto o Ronaldo no prêmio da FIFA e também na Bola de Ouro, né? Porque naquela temporada 2006-2007, cara, ele disputou 48 jogos pelo Milan, marcou 18 gols, deu 10 assistências, só que o grande lance do Kaká foi que ele fez mágica na UEFA Champions League, né? Liderando um time do Milan que já era estrelado, com umas arrancadas impressionantes, imparáveis, na melhor temporada da sua carreira, levou o time aí ao título máximo de clubes do mundo, né? Então, mereceu mesmo, aquela temporada foi mágica dele. E agora chegamos aí no Menino Ney, Menino Ney ainda em atividade com uma mágica incrível nos pés, um talento absurdo, cara. E olha só, a gente mostrou todos os brasileiros que atingiram o prêmio de melhor do mundo aí, né? Mas será que ele vai levar um dia, cara? Neymar vai levar? Vocês acreditam que vai levar ou não? Eu não sei, né? Mas a questão é que é o seguinte, ele é o único brasileiro em atividade, no momento, né? Que já esteve entre os três melhores do mundo, né? Ele ficou em terceiro lugar aí na bola de ouro, que naquela época, em 2015, era junto com o prêmio da FIFA, né? Então, era um prêmio só, perdendo apenas pra quem? Obviamente, Cristiano Ronaldo e Messi. O que convenhamos, é quase como ser o melhor do mundo entre os mortais, né? Entre os humanos, entre os normais. Naquela temporada, ele foi muito, muito bem, velho. Ele deu 10 assistências e marcou 39 gols em 51 jogos, jogando pelo Barcelona, né? Venceu a La Liga, venceu a Copa do Rei e fez gol na Champions League, acabando como artilheiro aí, se não me engano, com 10 gols, né? Fez gol na final, quer dizer, fez gol na final contra a Juventus. Então, realmente, uma temporada fantástica. E se não existissem dois ETs aí absurdos, tá ligado? Que é o Cristiano e o Messi, ele teria sido o melhor do mundo naquela temporada, sem dúvida. Em 2007, ele voltou a ficar em terceiro lugar, né? Mais uma vez. Mas dessa vez aí, na bola de ouro da France Football e no FIFA The Best. O prêmio da FIFA já tinha mudado de nome de novo atrás de Messi e do Cristiano, é óbvio. Então, ele disputando aquela temporada de 2016 e 2017, 45 jogos, marcou 20 gols e deu 26 assistências, conquistou a Copa do Rei. Mais uma boa temporada e mais uma em que ele ficou atrás só de caras assim que são de outro patamar, de outro nível. São absurdos. Mas a gente falou tudo isso, cara, para chegar no ponto principal que é Neymar vai ganhar a bola de ouro algum dia ou não? Cara, como a gente viu aí a história dos brasileiros entre os melhores do mundo, é um legado que tem sido seguido de geração em geração nas últimas três décadas com vários jogadores se revezando ali no topo, né, cara? Esse legado traz sempre um peso, um fardo para as joias que a gente vai criando aí, brasileiras, né, que vão chegando ao futebol europeu, que sempre se pergunta será que ele vai ser bola de ouro um dia, cara? Pô, até do Vinícius Júnior já falam isso? Do Rodrigo lá do Santos que foi vendido para o Real Madrid? Já se fala isso, né? Então, como é que não vamos falar isso sobre o Neymar? É óbvio que vamos. Por que isso? Porque para um brasileiro, cara, que já conquistou cinco Copas do Mundo, que já viu tantos craques passarem com a nossa camisa, não basta ser bom, precisa ser um dos melhores ou precisa ser o melhor, tá ligado? E o Neymar certamente é o melhor exemplo disso porque desde que ele surgiu, cara, cada programa de TV, cada jornalista, cada, enfim, qualquer discussão sobre futebol faz crescer a expectativa de um dia ele ser aclamado o melhor do mundo. Sempre se discutiu isso e, cara, numa era em que joga Messi e Cristiano meio que era muito difícil, mas agora com o Messi e Cristiano dando lugar para o Modric, quem sabe, se não é possível, um dia, o Neymar, que é um craque indiscutível, que já entrou para a história, né, ser o melhor jogador do mundo, cara, se perguntassem para a gente aqui do Eurofoot, nós dizíamos que sim ou que por enquanto sim porque ele está com quase 27 anos dependendo de quando você assistiu esse vídeo, ele já completou 27, beleza? Está no auge da carreira e os outros dois melhores do mundo lá, Cristiano e Messi já estão na casa dos 30 para mais, já estão ficando mais velhos, a gente não sabe quando que eles vão começar a ter uma decadência maior aí, mas a gente sabe que quando eles estiverem nessa decadência o Neymar ainda vai estar pela idade, né, provavelmente no auge do seu jogo. E se não existissem Messi e Cristiano, Neymar já teria sido bola de ouro ao menos duas vezes, isso é um fato, cara, não apenas na questão do prêmio em si, mas pelo nível do futebol apresentado, ele de fato foi o melhor jogador do mundo por duas temporadas apenas atrás de Messi e Cristiano, né? Só que assim, na nossa opinião, o Neymar, quando foi para o PSG, ele dificultou muito as suas chances de ser o melhor do mundo, porque tudo que ele ganhar na França não vai fazer praticamente nenhuma diferença, né? Aquilo lá não vai ser tão relevante quanto seria se ele ganhasse tudo na Espanha, se ele ganhasse tudo na Inglaterra, se ele ganhasse tudo na Itália, cara. Então o futebol francês é um pouco mais fraco o nível e por isso a chance dele aí é menor, tá ligado? Mas a gente não duvidaria de que um dia ele ganhasse porque quem duvida de craque acaba quebrando a cara, velho. Não dá para duvidar de um cara que tem uma habilidade desse tamanho como tem o Neymar. Então pode ser que ele ganhe, cara. Quem sabe saindo do Paris Saint-Germain para outro time e fazendo uma temporada espetacular ou mesmo, quem sabe, né? Muita gente vai duvidar e dar risada, mas é possível. Ele pegar e guiar o Paris Saint-Germain a um título da Champions League carregando o time nas costas? Quem sabe? Pode ser. Ou até Copa de 2022? Vai que ele trucida, destrói na Copa de 2022? Quem sabe? Pode ser também. Mas enfim, além do Neymar também tem outro nome que valeria citar aqui que é o Vinícius Júnior para um futuro um pouco mais distante, né? Não apenas pelo potencial que ele tem, cara, mas por já ter o seu nome unido à maior vitrine e a camisa mais pesada, mais poderosa do futebol mundial que é o Real Madrid, cara. Quem joga no Real Madrid tem uma visibilidade diferente. Quem joga no Barcelona também? Eu tenho certeza que o Neymar sabe disso. Depois que ele saiu do Barça para o PSG ele deve ter sentido, né? Essa queda de visibilidade aí e também queda de valorização do futebol porque ele vai lá e mete três gols contra os times franceses e ninguém dá bola. Se ele estivesse metendo três gols contra a Sevilha ou outros times da La Liga a valorização seria maior, né? Então isso aí já deixa o Vinícius Júnior um passo à frente dos demais só de estar no Real Madrid, beleza? Ainda que pareça aí que Mbappé e Dembélé prometam uma disputa gigante pelo prêmio nos próximos dez anos aí de repente a gente acha que talvez eles possam beliscar sim o prêmio de melhor do mundo e quanto a outros brasileiros, galera Coutinho Roberto Firmino Gabriel Jesus pouco provável, beleza? Mas enfim também era pouco provável que o Modric ganhasse e tá aí ganhou então nunca se sabe mas por favor deixe a opinião de vocês nos comentários, velho o Neymar vai ganhar a bola de ouro um dia ou ele vai encerrar a carreira com esse gosto amargo na boca de ter jogado muita bola e nunca ter levado a bola de ouro, velho? E se não for o Neymar quem que vocês planejam que vocês planejam não quem que vocês preveem que vão ser os jovens lutando pela bola de ouro aí nos próximos cinco, dez anos, mano? É Vinícius Júnior, Mbappé, quem mais, velho? Deixem nos comentários vamos discutir, beleza? E também, por favor deixe seu gostei no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo e o canal aqui Eurofoot muito obrigado se não for inscrito se inscreva e acompanhe outros vídeos com a gente a gente se vê no próximo abraço falou!